O manifestor, usando um termo até um tanto quanto entendido de forma equivocada, pejorativo, exatamente porque a ordem nesse momento está voltada apenas para as questões da categoria, quando ela deveria fazer parte das grandes lutas, conforme você afirmou ainda há pouco. Eu creio que a ordem hoje não está voltada nem para as questões da categoria, porque as questões da categoria englobam questões de direito constitucional, de garantias constitucionais como as prerrogativas, como as prerrogativas também dos magistrados. Nós precisamos lutar, não só pelas nossas garantias constitucionais, mas também pelas prerrogativas dos magistrados. Nós precisamos que os magistrados sejam livres, independentes, não tenham interferência, não sofrem interferência, que eles tenham um sistema moderno, até um sistema processual, leis modernas que possam dar a eles condições de fazer justiça. Quando você não faz isso, coisas que interessam no dia a dia do advogado, você está deixando de cuidar também da vida do advogado. Então você cai no economicismo, você cai naquela coisa mais básica, que é de prestar pequenos benefícios. Isso não é que tem que acabar, você tem que mudar o foco da ordem. A ordem, a obrigação dela, tratar das questões corporativas, comezinhas, as questões básicas, mas ela tem que ter a visão do futuro. Eu vou te dar um exemplo aqui, para que você entenda bem. Há dez anos atrás, no Piauí, a ordem saiu às ruas, com o doutor Nelson Neri Costa, na frente, eu era conselheiro federal, e lutamos pelo fim do crime organizado, combater o crime organizado, combater o que representava naquela época o coronel Correia Vila. Era o deputado Wellington Dias, era o delegado Robert Rios, era o membro do Ministério Público Afonso Gil, era o doutor Nelson Neri Costa, presidente da ordem. Foram essas pessoas que mobilizaram a sociedade, que mostraram a ela que, como crime organizado, você não tinha condições nenhuma de ter instituições democráticas. Você não tinha condições nenhuma de que essas instituições funcionassem livremente. Então, o que aconteceu? Através dessa mobilização, através da mobilização da ordem, nós pudemos desbaratar esse segmento fortíssimo do crime organizado, que queria tomar conta das instituições. Essa visão foi perdida, infelizmente. Essa visão da ordem, de ver que essas bandeiras são importantes, isso acabou. Hoje a ordem é um grêmio recreativo. Nós tivemos três grandes eventos aqui, feitos pela ordem. Geraldo Azevedo, Oswaldo Montenegro e Marina Lina. Quem não gosta de show? Todo mundo gosta de show. Mas vem cá, eu quero que o advogado passe, coloque a mão na cabeça, faça um exame de consciência. É isso que você espera da ordem? É essa a ordem que você quer? Ou você quer uma ordem de verdade?